ensinar como fazer uma proteção para fogão, para ajudar na limpeza passa o pincel em volta, aí você consegue isso cola mais ou menos um centímetro em volta e aqui vamos fazer a forma de X assim aqui o X e a gente envolve, dobra essas beiradinhas para esse resultado